Mostra uma certa baixa autoestima? É uma boa maneira de analisar. Porque assim, acho que toda instituição, mas instituição centenária como o Corinthians é tão vitoriosa, ela não pode se achar menor do que qualquer jogador. Não estou dizendo que seja o caso, até porque a gente fala não de instituição, mas dos dirigentes que passam, felizmente passam aliás, né? Felizmente passam. Eu sei que já é lugar comum falar isso, mas que o Corinthians não merece quem está no comando do clube hoje. E não falo só de uma pessoa, não. Seria fácil falar só do Roberto, mas de todo o grupo hoje que está colocando vaidades e interesses pessoais acima do interesse do clube, acho que isso está muito claro para mim. A nota do Corinthians dá a entender que o Drogba fez um grande favor ao ouvir a proposta, né? Como se não fosse uma relação profissional ali. Eu acho que nessa... Negociações com o DJ e o Drogba estão encerradas, ponto. Maravilha. Dá uma satisfação, né? Não fica colocando o jogador num pedestal, que acho que a gente tem que respeitar a história do Drogba, mas há quantas semanas a gente está falando aqui, parece que o Drogba não está muito afim, né? Porque, qual que era o procedimento? Você chegou no empresário, certo? Intermediário, representante do jogador. Foram feitas determinadas exigências. Trato, salário, casa, segurança, tradutor, babá, sei lá, tudo. Teoricamente, essas demandas foram atendidas. E de lá pra cá não se deu mais resposta, ele ficou fazendo esse jogo de espera, espera, espera. E o Drogba aparentemente nunca se envolveu diretamente nessas negociações, tanto que ele fala no tweet de ontem que ontem ele foi falar com o presidente Roberto Andrade. Caramba, se eu quero uma contratação desse tamanho, eu, presidente, estou dentro dela 24 horas por dia, cara. Estou procurando, quero falar com o jogador, cadê ele? Vai me atender? Ele quer vir ou não quer vir? E faz no mínimo 15 minutos.